Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo Sério, se liga só onde eu estou Quem se recorda dessa casa? A casa do tiro Hoje estou retornando aqui para ver como essa casa está Ela é conhecida como a casa do tiro pelo seguinte Eu e a Thaís já veio para fazer investigação aqui nesse local à noite E aparece um cara louco com uma espingarda dando tiro O local é muito pesado, a gente já encontrou coisa em cima de uma mala Em cima do forro da casa, esse cara veio atrás de nós É muita coisa, muita coisa Acompanha lá no canal do Thiago Furacão que tem a playlist da casa do tiro A gente gravou muito vídeo, o local é pesado para caramba E vocês estavam pedindo muito para mim retornar aqui para ver como está essa lenda Como está a casa, se esse cara continua aqui Só que hoje eu não vou ver sozinho, está eu e o Hélio E aí Hélio, beleza? E aí, beleza pessoal? Olha, a casa aqui, Hélio, é perigoso Esse cara é muito louco mesmo Se a gente ver que tem alguém aí, a gente vaza, fechou? Fechou Porque o cara anda armado e ele mete papo Então galera, sem mais enrolação, deixa muito like, se inscreve no canal Se liga só que a gente vai ter que enfrentar para chegar lá na casa, mano, milharal Nossa, estamos lascados Vai ter que cortar, mano, vai ter que cortar aqui no meio aqui, ó, e partiu Tomar cuidado com a obra também Então, bora para mais uma exploração Cara, vem cá, vem cá, vem cá, vai o ar, o ar dessa casa, mano Tem alguém? Oi! Nesse quarto aqui? Nesse quarto, liga a lanterna aí Cara do céu Aqui ó, nessa parte aqui ó, desse lado ficava um guarda-roupa E a cama ficava bem aqui cara ó, foi um copo puxado aqui Cara do céu, será que foi ele que veio e fez isso aqui? Será velho? Será que é ele cara? Um litro ali ó Consegue subir? Sim Censor Aqui ó, era tudo assoalho cara, tudo assoalho Será que foi ele ou foi alguém que fez isso na casa? Será que foi ele ou foi alguém que fez isso na casa? Olha o tanto de marca de tiro ó, essa parede Caramba velho É cara, por isso que é... Olha, pode vir na casa inteira mano Por isso que o cara é louco mano, ele tá aqui pro outro lado Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Tinha umas bonecas de voodoo, cara Eita Tinha, cara Olha, essa porta sempre ficou trancada Tá fosqueira aqui, mano Certeza que ele voltou aqui, então Hã? Certeza que ele voltou aqui Será que ele não manda vir pra cá mais? Mas e como que foi? Você tentou conversar com ele? Como que foi? O cara não quer conversa, ele já chega metendo bala, filho Ele já chega metendo bala Bíblia sagrada Aqui ainda tem um pouco de madeira Ó, tem uma madeira lá Tá tampando, né? Tá tampando Por que será que não arrancou essas aqui? Tá podre, né? E aí, olha, pra ir te esperar Vou ver se eu tô transparentado aqui, ó O cara tá escondendo dele O cara que vai ser muito precicioso Cuidado, ministro, hein? Cuidado Aqui, no final de pão, será que é rico? Cheguei. Aquelas armações de madeira ali. O que será que devia ser essas armações de madeira? O que é isso? Uma mesa? Ah, tudo medo esse cara, tá vendo nós? Pode ser que ele tá escondido só olhando, né? Muito mato, ó E ele aparece do nada, mano, ele aparece do nada Eu não sei de onde esse cara vem O que devia ser isso aqui? Pertei, cara Cara, a gente vai ter que vir à noite Pra ver se esse cara continua vindo aqui à noite Aparentemente parece que sim, né? Não, aparentemente alguém veio aqui e roubou essa casa Alguém veio e saqueou ela Eu tinha que ver se você veio e não tava desse jeito, né? Não Faz tempo que eu não venho aqui, entendeu? Eu vou te ver se você veio Eu vou te ver se você veio Eu vou te ver se eu Vamos ali na frente da casa do Gerais. Aqui na flora. Aqui a gente não viu ainda. Acabou a sua casa, hein? Tem alguma coisa pra poder subir lá em cima. É bem alto, né? É alto. E aí, outro lado. Você pode vir uma hora e tentar trazer uma escada daquelas que aumentam. Tentar subir ali em cima porque, ó, o pessoal vem aqui. Onde tem aquela madeira ali, ó? Não é verdade? Tá tampando, né? Tampando, cara. E eu acho uma mala ali em cima, cara. Será que não tem mais uma mala aí? Será que tem mais alguma coisa ali? Qualquer coisa a gente volta à noite aqui. E também volta com uma escada, qualquer coisa de dia e tenta explorar a parte aqui em cima. Aham, dá uma olhada lá. Aparentemente, a cama dele jogaram pra fora. Não sei o que que aconteceu, se esse cara foi preso, se ele não tá vindo mais aqui. Eu achei também, cara, uma vez um crânio, cara, de um animal, de alguma coisa tão ritual. O que é assim, cara? Sério? Sério. Cara, essa casa aqui é muito pesada, mano. E o street box que eu fiz aqui nessa casa, mano, começou a falar em língua espanhol, velho. Um bagulho muito bizarro, velho. Você tá maluco, velho? Galera, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. A casa está sendo destruída. Não sei se é aquele cara do tiro que tá fazendo isso com a casa. Se ele era um ladrão que talvez vinha aqui pra poder roubar e a gente tava atrapalhando ele. Posso ser também, cara. Mas eu vou estar voltando aqui pra fazer investigação. Vendo se esse cara continua aqui no local. Comenta aí se vocês querem que eu volte aqui. Cara, se eu voltar aqui vai vir eu, a Thaís, o Hélio, dá pra te chamar o Henrique também. Vim mais quatro aqui. Porque aqui é um local perigoso, cara. Fica dois do lado de fora, dois entram, tentam fazer a exploração, fazer a investigação. E a gente tenta fazer uma investigação no local. Dá uma olhada lá em cima, né? Tenta subir lá em cima. Deixa aí nos comentários, galera. E deixa muito like. E esse aí, vou encerrar por aqui. Tamo junto, é nóis. Falou. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto